Bom dia, o vídeo de hoje é sobre a cantora moçambicana Lisa James e o empresário angolano Ney. Depois do casamento, o casal já se encontra em Angola e o culturista da beleza esteve com o casal em sua residência. Fiquem com o vídeo, se gostaram não esqueçam de comentar e deixar o like. Já estamos na casa da diva em Angola. Para quem quer saber se a diva está em Angola ou não, já está. A diva já está na Casa Blanca com o senhor Mandeu de Santos, a.k.a. senhor da Enieço. Por favor, convide-os a dar um beijo a todos os vossos fãs. Mandeu de Santos, um beijo aos vossos fãs. Por isso, digamos assim, se não venha bem, venha bem. Portanto, pode cortar. A casa do castigo do bem. Essa é a casa do castigo do bem. Que agora é a Casa Blanca. Onde estudo está bem. Onde está? Aqui está a casa do bem.